Tem rondeiro dizendo que o botão do BMW G310 é chinês. Falou o quê pros esses caras, né, velho? Ó, mano, você não acredita. Um CGZero disse sobre a Hornet 2.0. Pra que freio a disco atrai CS160? Eu não acreditei. Cara, tem um rondeiro que você não pode levar muito em consideração o que os caras falam, não, velho. Porque eles vivem em outra sintonia, tá ligado? Porque como é que uma pessoa, em plena, em sã consciência, fala que o freio ABS em moto de baixa cilindrada não tem diferença? Não faz diferença, né? A mesma coisa, só porque a moto é 160, então não precisa frear. É isso, né? É umas coisas assim inacreditáveis. Não dava mensurar um nível de raciocínio desse, né? De os caras falarem que a moto só porque é 160 não precisa de freio, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, tá vendo por que a Honda, ela nem se mexe, a Honda nem faz força. Nem faz força porque esse público, você entendeu? Por que que a Honda vai querer trazer algo diferente, algo novo aqui? Mas eu não tenho por que trazer, gente. Não tenho por que trazer, olha isso aí, ó. Os caras se contentam com CGZinha, sem freio, né? Motorzinho ali de plástico. É moto, é boa? É boa ali pro seu uso. Mas longe de valer o que tá sendo cobrado, a Honda, ela tá aproveitando, né? E agora com essa dinâmica que possa vir, né? Com esse debate lá na PGR sobre a lei Ferrari, a gente tem uma certa esperança, né? Que algo mude pra melhor em relação a compra de moto, venda de moto, enfim. Mas, assim, não encontro a palavra até agora, mas tipo assim, dá pra entender o porquê que a Honda, ela não se esforça de trazer modelo mais gabaritado pro Brasil, modelo mais... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Dá pra entender o porquê que a Honda faz isso, porque, cara, olha aí o nível do pensamento dos caras. Hoje me mandaram um print aqui no Zap, cara, que pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, eu não acreditei. Eu acho que foi o Márcio que me mandou, foi você, né, Márcio? Fala pra mim se tem cabimento no negócio desse aqui. Olha isso aqui, gente, não tem cabimento nenhum, né? A BMW G310 GS faz a Saara parecer uma CG muito mais potente, é óbvio, né? Tá vendo aqui com o Márcio Oliveira aqui, não é o Márcio que me mandou, é outro Márcio esse aqui. Mas o cara falou uma coisa óbvia, né? Porque a G310 é outro patamar de moto, né? Gente, estamos falando de BMW aqui, né? 35 cavalos, suspensão invertida, é outro patamar de moto. Aí o rondeiro vai embaixo e fala, é um motor de plástico da China? Aí, entendeu? É a mesma coisa que dá murro e pão de faca, meu amigo. É a mesma coisa de enxugar um gelo, correr na esteira. Se você corre na esteira, você não sai do lugar. Se você seca o gelo, é a mesma coisa que nada. Entendeu? Se você dá murro e pão de faca, quem se ferra é você. É a mesma coisa de querer explicar pra um cidadão desse aqui, ó, que vocês estão vendo aqui o print na tela, que não faz sentido nenhum isso aqui que ele tá falando. E por muitas das vezes, você é que sai de errado na história, né? E olha aqui pra você ver, ó. Ó, estou há três meses aguardando o parafuso que prende o escape no bacalhau. Tem uma CB250F há dois dias atrás. O Márcio me mandou esse print também. O Márcio é meu detetive, cara. O Márcio, ele tá aí, ele é meu detetive. Ele fica rondando os canais aí, vendo as atrocidades. E ele fica me mandando. Obrigado, Márcio. É nóis, meu querido. E, assim, tem muito mais print aqui de onde saiu esse, tá? Mas eu vou segurar mais um pouco. Mas o que mais me chamou atenção foi isso aqui, ó. O Bill deve ter feito um vídeo lá, falando, né, que os altos preços das motos é por causa de imposto, né? É, muito por conta de imposto. Só que eu já mostrei pra vocês inúmeras vezes. Isso é, é, eu não tô, é uma crítica ao Bill, pelo amor de Deus. Não é, tá? Só vou dar aqui a minha opinião em cima, baseado no que esse cara comentou aqui agora, tá? E ele falou lá, não concordo com você, Bill. Não é um imposto. É o lucro das montadoras aqui que é o maior do mundo. Eu já mostrei isso aqui pra vocês em live, lembra? Exemplo. Nos Estados Unidos, uma fabricante de carros ganha 5% de lucro. Aqui, chega a 17%. Veja a R15, contudo, que tem mais barata que Titan 160. E no ano passado, teve quem comprou a menos de 20 mil reais. Com frete e tudo. E as bajagens tem muita coisa e são mais baratas. Isso é totalmente realidade. E aqui, o cara comentou embaixo. Impostos, regulação estatal, lei Ferrari, um monte de burocracia que inviabiliza a concorrência e a venda de produtos mais competitivos para o mercado. Isso aqui cai por terra por causa dos benefícios da Zona Franca de Manaus. Entendeu? A única coisa aqui que ele falou que faz sentido é a lei Ferrari, tá? Porque, pensa bem, quem paga impostos é o consumo do final. A empresa, a loja, ela repassa, beleza? E só que, só da moto ser produzida em Manaus, ela tem inúmeros incentivos fiscais. Eu vou abrir aqui pra vocês, que vocês sabem que eu gosto de matar a cobre e mostrar o pau. Calma aí. E antes da gente dar entrada nisso aqui, antes da gente, né, que eu falar o que eu tô vendo aqui na minha frente, eu quero falar pra você que se você quiser comprar uma moto, pelo amor de Deus, faça o seguro, hein, padrão. Faz um seguro. Não, antes de seguro, corre, tô sentando aqui na descrição. Tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, hein. Não dá, ó, não dá bobeira. Não ande no Brasil sem seguro, beleza? E aqui, ó, em primeiro lugar, a Zona Franca de Manaus não é livre de impostos. Trata-se de uma região com política tributária diferenciada em relação ao restante do país, como forma de compensar os custos adicionais de se fabricar fora dos grandes centros consumidores. Ou seja, Zona Franca de Manaus, deixa eu puxar pra cá que eu tô atrapalhando. Ou seja, a Zona Franca de Manaus, ela serve pra dar um benefício, né, fazer a economia girar ali, né, no estado de Manaus, é uma Zona Franca. Ou seja, é vários incentivos pra estimular cada vez mais a indústria e, consequentemente, gerando mais empregos e tudo mais, tá? E aqui, ó, olha isso. Quando se estuda a viabilidade de utilizar incentivos fiscais, a primeira providência é saber se o produto em questão se enquadra em um processo de produto básico, PPB, vigente para a região de Manaus. Podemos entender que o PPB é como um conjunto de regras de fabricação de determinado produto. Isso pode se referir a determinado item que precisa ser fabricado no Brasil. outro que precisa ser montado em Manaus e assim por diante, tá? E aqui, ó, olha só, presta atenção, vou até dar um zoom aqui, tá? Olha isso. Se o produto é compatível com o PPB, ele é elegível para o regime tributário diferenciado que se aplica à região e, regra geral, podem ser obtidos incentivos federais e estaduais e na produção em Manaus, a restituição de 55% a 100% da alíquota devida de impostos sobre a circulação de mercadorias e servido, o ICMS, tá? cobrado pelo Estado da Amazônia. Gente, você tem atenção no que que é isso aqui? E outra coisa, e aí, para, meu amigo, olha isso, ó. Para os federais, pode haver uma redução de até 88% sobre insumos importados e isenção do IPI, inclusive na cadeia de suprimentos subsequente do produto. Você tá entendendo? É muito mais embaixo o buraco quando o assunto é, meu amigo, não tem como mensurar uma parada dessa, você entendeu, né? Esqueça tudo, vamos pôr na chapa. É, exatamente, Gesemaro tá sério, né, Gesemaro? Vamos pôr na chapa, esqueça tudo, a galerinha do esqueça tudo, é isso aí mesmo. E os benefícios da ZFM praticamente são dizimados com logística péssima na região, tributação estadual de onde vai ser vendido e mais o ágio cobrado na ponta. Pois é, cara. Então são várias outras, são várias vertentes que o próprio governo dá para que haja uma ajuda, né, para as fábricas aqui no Brasil. Então esse negócio de impostos, cola, você tá entendendo? Pra você ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui da Saara, beleza? A Saara, a Adventro, ela tá 28,600. No PPS já tá calculado o lucro da montadora e também o lucro da concessionária. Então no PPS já tá tudo calculado ali, certo? Beleza? O que que acontece? Essa lei ferrada é prejudicial em tal ponto que ela favorece o logista ao extremo e prejudica o consumidor ao extremo. Vou dar um exemplo pra vocês, né? Isso sem falar também das regras internas que eles mesmos estipulam, né? Porque as lojas da Honda, elas têm um esquema interno que uma não pode invadir a região da outra, que por si só é totalmente contra o código de defesa do consumidor, porque você pode comprar em qualquer lugar. Então a precificação em cima de impostos, essa parada, aí não cola, cara. Não cola. A Honda, ela faz o que faz aqui no Brasil, porque pessoas que nem esse, esse carinha aqui, ó, que comentou isso daqui, certo? Pessoas que nem ele, ó, Antônio Neto, e pós-regulação estadual em Ferraro, são pessoas que ainda tá nessa, tá ligado? Não tem justificativo. Tem impostos? Tem impostos. Só que são impostos reduzidos. São impostos com incentivos fiscais. São coisas que são... Tem imposto que é reduzido a zero. na Zona Franca de Manaus. Agora, o que justifica uma moto, né, chegar na Honda? Ó, o que justifica uma moto chegar lá na Honda, nesse valor aqui que vocês estão vendo aqui, ó, ó, nesse valor aqui que vocês estão vendo? O que justifica, o que que tem nessa moto que vale 28,600? Já parava pra pensar? Ah, só porque é treio. Só porque é treio, aí, 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 beleza. E vale. Só porque é treio. Mas eu não tenho o que, o que bolhufas nessa moto que compense o valor que ela tá chegando na loja. Por isso que eu só falava, cara, eu tô torcendo com unhas e dentes. Porque eles aprovem isso logo pra que a gente veja uma, uma determinada mudança. Pode ser que seja, é, 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 assim, pode ser não, né? Com toda certeza, tem alguém por trás que, alguém ou algumas pessoas, né, que vão ser beneficiadas. Mas, é, assim, aqui no Brasil, meu amigo, é diferente. Então, não tem como você olhar pra isso daqui, sabendo de todas as insensões fiscais que tem na Zona Franca de Manaus, e a moto ainda chegar na loja, em muitas lojas, é 35 mil. 34, 35 mil reais. Diferente daqui do estado de São Paulo, que você consegue achar ela por 33, 32 mil. Mas não é na sua grande maioria isso que acontece no, no resto do país. Então, é complicado, né, meus amigos? A gente olhar pra uma coisa dessa e não ver uma articulação por trás disso, né? No mínimo, é uma articulação. Porque não tem como você olhar pra uma parada dessa aqui e não ver o mínimo, no mínimo, você não vê isso. Aí é aquilo, né? Se a gente fala, a gente é errado. Então, cara, é aquilo. Essa é a mente, tá? Infelizmente, a mente de alguns rondeiros, não são todos, eu não tô generalizando, porque eu sei que tem muitos que são rondeiros, muitos que gostam muito da ronda, mas também, ó, os caras manjam. Tem uns que os caras, eles dão valor ao dinheiro, questiona, vai atrás, busca, é conhecimento. Vocês podem ter certeza que aqui, meu filho, o meu canal, não tem essa de, não é proposta. Não, e eu vou falar, eu vou defender o que eu acredito. E eu sei que todo mundo que tá aqui também tem a mesma linha de pensamento que eu. Entendeu? Esse negócio aí de, ah, não é proposta do meu canal, vocês não vão ver aqui não, meu filho. Não, se eu ver uma coisa que eu não concordo, eu vou falar. Dane-se, é meu direito de falar. Então, é isso, tá? Infelizmente, a cabeça de algumas pessoas ainda são desse jeito. E pra mudar isso aí, meus amigos, vai tempo, hein? Vai tempo pra caraca.